Agora é a hora do terceiro episódio da série Super Clássicos do Brasileirão. Um dia, em 1983, portanto, 31 anos atrás, o Flamengo de Zico encontrou o Corinthians de Sócrates no Maracanã. Um duelo entre dois dos maiores craques do mundo e das duas maiores torcidas do Brasil, hein? E nesse episódio, um dos gênios da história da televisão brasileira, um fenômeno da comunicação, vai fazer você voltar no tempo para relembrar esse julgão. Quem viveu os anos 80 no Brasil, sabe quem era o velho guerreiro. Chacrinha, apresentador de TV, um gênio da comunicação popular. Era sucesso. Estava na boca do povo? Estava no programa do Chacrinha, nas tardes de sábado. E se você fosse carioca e flamenguista, o dia seguinte, domingo, era dia de ver o Flamengo de Zico jogar no Maracanã. Zico, meio campo do Flamengo em 1983. Leão, goleiro do Corinthians em 1983. Esse Maracanã é que é seu, né? Tem uma parte aqui. Tem uma parte, né? Tem uma parte. Quantos netos? Um só. Porra, cara. Duas filhas. Eu sou artilheiro mesmo, hein? Duas filhas. Eu fui para cinco, assim, logo. Cinco? Cinco, meu irmão. Quer o quê? Mas sabe qual a diferença? É muita herança para dividir. É? Aí você só tem uma. 1983. Terceira fase do Campeonato Brasileiro no Rio. Dois gigantes. Flamengo e Corinthians. O Flamengo, campeão da Libertadores e Mundial em 81, se renovaram. Você pode ver que tem alguns jogadores, no caso do Vitor, no caso do Helder, o Carpegiani já tinha parado. Quer dizer, jogadores do próprio Baltazar, que veio para o lugar do Nunes. Era o jogo de estreia do técnico Carlos Alberto Torres. Zico contra Sócrates. O Magrão era um gênio da bola, né? Gênio. Fantástico. Meu cabelo está branco assim, porque ele está tomando gol seu mesmo, cara. Está bonito, hein? Está bonito. Está cada vez mais bonito. Caminha viva, apontou, tirou o gol. Para lá, mais desespero. Quer que o solte-foguete entre na entrada do time? O Flamengo começa com o Raul. Leandro. Ah, já sei porquê. Marinho. Já sei. Mozer. Júnior. Vitor. Levanta a palma, hein? Helder. Chega, agora não. Adinho. Adinho sim. Agora não. Vai deixar por isso. Júnior César. Esquerda, pô. Bautasar. Vico. Esse é o tipo de legão. Deixou para escalar, né? No gol, eu. Leão, lógico. Lateral direito, alfinete. Muito bom. Juntamente com o lateral esquerdo, Vladimir. Outro excelente jogador. No meio, o Daniel e o Mauro. Jogadores altos. Aqui, substituindo o titular, entrou um suplente. Eu estou esquecendo o nome. O Basílio, justamente. O Zenon, craque. Sócrates. O Eduardo, que ajudava aqui muito no meio, pela ponta. Muito bom jogador, coordenador. Muito bom com adjuvante. Centroavante, o Vidote, que naquela época era um menino, que hoje, né? Como o Zico lembrou, é o pai do goleiro, aqui, Paulo Vítor, aqui do Rio. E ponto esquerdo, um menino de Ribeirão Preto, pequenininho, atrevido. O Paulo. Boa tarde, amigo da Rede Globo de televisão. E um bom jogo pra você. Aí está. Bola correndo no Maracanã. A saída foi do Corinthians. O Flamengo teve um gol de Adílio anulado. Ele marcou falta do Moser, dizendo que o Moser se apoiou na zaga do Corinthians. E o Corinthians partiu pra cima. Teve até bola na trave, na cobrança de Zenon. Vai tentar bater por cobertura, bem próxima bola. Na trave, explodindo no travessão de Raul. Mas, aos 39, uma linda jogada desmontou o Corinthians. O Leandro cruzou daqui, aí o Júlio César meteu um calcanhar. Aquele toque genial do Júlio César, né? O do Lourinho, foi legal porque foi um improviso, né? Voltou para Leandro, na ponta direita, de pé canhoto, para Júlio César, para Zico. Fiz o alemão, tem bala na agulha, gol! Flamengo! Gol! Flamengo, um golaço de Zico! Flamengo, 1 a 0. Zico. Ainda no primeiro tempo, Zico e seu método mágico de cobrar falta. Ele me conhecia batendo falta. Aí, achou que eu ia bater por cima e tal. Zico, 2 a 0 Flamengo, 2 golaços, a camisa do Sócrates na mão. É, uma relíquia, né? E eu acho que a equipe do Flamengo está jogando muito bem, está merecendo. O que está havendo, Zeno? Não está dando certo por quê? O que é que precisa consertar? Nada, eu acho que o Flamengo está vencendo por apenas sorte. Tentar um jogo equilibrado. Vixe, marido. O Raul pegou, o Raul pegou. Olha lá. O Leão pegou bem. O Leão pegou bem. É o Leão, né? É o Leão, né? O show rubro-negro continuou. Linha de passe de jogadores tão entrosados que poderiam jogar vendados. Eu toco de cabeça, aí sobra para o Adilho. Aí ele toca de novo no Helder. Aí dá no Baltazar. Baltazar faz uma jogada de ponta, né? Um gila. E o Adilho fazendo gol de cabeça não existe. Mozer fez o quarto gol de cabeça. Tentando a cabeçada. Gol! Zico não marcaria outro, mas fez de sua perna uma pena. Do gramado, o papel. De seu passe para Helder, poesia. O Leão, o visual era bom. Passou por Leão, tem bala na agulha, vai marcar, apontou. 5 a 0. Que passe do Zico com o Helder. Um golaço de Helder, o visual era bom. Driblou o Leão, deixou o goleiro sem pai, sem mãe. Sócrates fez o único do Corinthians. 5 a 1. Olha Sócrates, gol! O Flamengo ainda teve outros dois gols anulados. Júnior e Zico. Anulado. O juiz anula. O bandeira amarela correu para o meio campo, aí. E o juiz anulou o gol. E ao final de jogo no Maracanã. Flamengo 5 a 1 para o Corinthians. Vamos agora semar. Eu quero todo mundo sambando. Aí vem o rei do samba. Jorge Benz. Era mais um dia de festa vermelha e preta no Maracanã. O Flamengo acabaria sendo o campeão brasileiro de 83. Naqueles domingos, Zico e companhia fizeram muita gente feliz. Assim como o velho guerreiro fazia nas tardes de sábado. Mas você está chutando contra, pô. Não, não. É só para te mostrar como é que você faz. Bora, para o ímpio. Bora. Jogou o Leão. Lógico. É aí que está o erro. Tinha que jogar tudo aqui, ó. E o coxinha no meio aqui. E o zico no meio. Então o que acontecia? A gente empatava o jogo ou ganhava? Tinha que ser o Daniel. Tinha. Eu sou moreno. Eu sou jamba. Eu sou o sol, sou eu que brilho, pra você, que eu... Cara, no treinamento, a gente entrava com ele, ia driblando, ele dava porrada, rapaz. Falei, cara, tu está comigo no quarto, é da minha seleção, e tu me dá porrada no treino. Logo depois, nós fomos jogar em São Paulo. E nós ganhamos de 4 a 1 deles. O zico não foi. Sabia que lá ia ser fogo, não foi. Ficou em casa. Até o pênalti, quando eu defendia, voltava para o Flamengo, né? Não lembra. Lembra-se, lembra-se, lembra-se. Mas você é um bom pegador de pênalti? Foi naquele gol lá. Porra, tu roubava muito, né? Tá vendo? Pô, aqui é lá na frente, pra mim. Coxa, sabe o que ele está falando aqui? Eu falei, porra, só pode ser, só duas pessoas me chamam de coxinha na face da terra. É, duas pessoas me chamam de coxinha. Um é o zico e o outro, um é o leão.